Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone com mais um conteúdo pra vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o único caminho que você pode ter resultado no marketing digital. O caminho mais simples, mais garantido e que menos vai te dar trabalho. Gente, eu tenho aberto, né, recentemente aí pro pessoal me mandar mensagem, muita gente tem mandado mensagem pra mim sobre marketing. Mandar mensagem pra mim. E eu vejo que por algum motivo a galera tá perdida. Essa é a verdade, tá? Não sei se é pela alta demanda de cursos, não sei e acredito que seja porque as pessoas estudam muito e fazem pouco. Ou não sei também se é por medir os seus resultados por pessoas que já estão tendo sucesso. É um desses três motivos e eu apostaria no estudo demais, tá? O que eu quero te dizer com isso? Quero te dizer com isso é o seguinte. Eu vejo, tá, que as pessoas estão acreditando que o que vai te dar resultado em marketing é escolher um bom produto pra revender, fazer um criativo maravilhoso, ser perito em anúncio ou muitas vezes, né, sei lá, fazer alguma coisa quase pornográfica na internet aí pra poder ter cliques, pessoas e tudo mais. Ou as ferramentas. Ah, porque o meu site não faz isso, por isso que eu não vendo. Eu não sei usar email marketing. Cara, esquece tudo isso. Tudo isso. Tudo, 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 tudo. Tá? Vou tentar te dar três exemplos aqui. Se eu tiver um iPhone pra vender, um iPhone 11 por 4 mil reais, novo, o que eu preciso fazer pra vender esse iPhone? Sinceramente, só postar uma foto do iPhone e o preço. Vou dizer, pessoal, tenho a venda, recebi de presente, mas eu já tenho um iPhone, por isso eu quero vender. Valor 4 mil reais. Cara, eu vou vender esse iPhone em 30 minutos. Outro exemplo. Vamos dizer que eu tenho um curso de inglês que você aprende a falar inglês fluentemente em um ano ou a empresa devolve todo o dinheiro de volta, tá? E isso é comprovado, isso é garantido que funciona. Tu acha que eu vou ter dificuldade pra vender esse curso? Não. Vamos dizer que eu consiga vender pra você, sei lá, água mineral a 30 centavos pra quem vai vender no semáforo ou um real. Tu acha que eu vou ter dificuldade de vender? Nem um pouco. Vai faltar água. O que eu tô te mostrando aqui? Tô te mostrando que quando você tem um bom produto, o meio que você vai vender isso pouco importa. Você tem que pensar em tecnologias, em remarketing, em upsell, downsell e blá blá blá, quando você tem um produto ruim. Estou falando pra quem tá entrando no mercado, tá? Quem já tá no jogo é outra conversa, tá? Isso é bem importante. Por exemplo, eu tô no jogo, o meu foco do upsell, downsell, é pra que o cara continue comigo por mais tempo, tá? Eu não preciso fazer isso pra vender, mas eu uso isso pra vender mais. Mas você tá começando no jogo. Cara, deu pra entender? Então assim, marrone, qual o produto que eu me afilio? Cara, a resposta é muito simples. Um produto que você se identifique. Pronto, acabou. Gente, eu posso vender um produto de como ganhar dinheiro na internet? Sim. Todos os meses eu ganho muito dinheiro. Eu posso vender. Marrone, eu posso vender um produto de como ficar milionário na internet? Eu sou milionário? Essa aqui é a minha sala. Eu sou milionário? Não, né? Não. Então eu não posso vender um produto de como ficar milionário na internet. Posso vender um produto de como ter uma handover? Eu tenho uma handover? Não posso. É isso que eu tenho que entender. Ah, Marrone, mas então quer dizer que eu não posso vender nada que eu não tenha tido resultado? Sim e não. Sim, você não deveria vender um produto que você não tenha resultado. E não, você pode vender um produto que você não tenha resultado desde que você tenha ajudado pessoas a conseguir resultado. Por exemplo, eu sou um cara casado, mas eu posso ensinar homens a seduzir mulheres? Posso, tanto que o final da sedução é o casamento, né? Mas eu decidi casar e os homens não. Então eu posso ensinar eles a ter isso. Ah, Marrone, eu sou homem, então eu não posso ensinar mulheres a ficar mais bonita? Pode, desde que você já tenha ajudado um monte de mulheres. O que as pessoas querem? O que você está olhando nesse vídeo agora? Você chegou até mim, talvez porque o YouTube te recomendou, talvez porque você já se inscreveu. Mas em algum momento eu falei alguma coisa que você disse Cara, achei interessante o que esse magrão está falando aí. Deixa eu ouvir ele mais um pouco. Você não veio até aqui só porque eu sou bonito, só porque eu tenho um casão, só, 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 só. Não. Talvez você nem ache isso. Mas você veio até aqui porque alguma coisa eu te falei e faz sentido. As pessoas me desmarrõem e eu vejo muitas verdades nas tuas falas. É verdade. É isso. Eu não te ensino a ficar milionário. Eu te ensino a ser saudável, 35 anos e ter um percentual de gordura bacana. Mas eu não te ensino a ser um atleta porque eu não sei. Eu não te ensino a ser o cara do abdômen trincado porque eu não sei. Eu até posso, por exemplo, como eu já fiz, ajudei várias pessoas. Eu posso pegar esses caras e te ensinar o que eu ensinei para eles. Mas mesmo assim não é tão real quanto eu te ensinar a ser algo que eu vivo. Então é muito importante você pensar isso aí. Cara, Marrone, por onde que eu começo? Simples. Comece dividindo com o mundo um resultado que você teve. Ponto. Poderia terminar aqui essa aula. Comece dividindo com o mundo um resultado que você já teve. Só isso. Divida com o mundo um resultado que você já teve. Deixa eu pensar na minha vida. Cara, eu passei no Enem. Tu poderia ensinar as pessoas a passar no Enem? Deixa eu pensar na minha vida. Cara, eu consegui comprar um carro financiado sem ter emprego. Tu poderia ensinar as pessoas a comprar um carro financiado sem ter comprovação de renda. Marrone, eu consegui o Minha Casa Minha Vida. Tu poderia ensinar as pessoas a conseguir o Minha Casa Minha Vida. Ah, Marrone, mas isso não dá muito dinheiro. Claro que não. Isso não é uma grande conquista. O que dá muito dinheiro é você dividir com as pessoas como ter uma grande conquista. Eu tive um curso, que eu vou voltar com ele. Não, agora não curso, não acredito mais em curso. Eu acredito em curso e programa de treinamento. Que era como ganhar mil reais por mês usando a internet no teu tempo vago. Cara, eu fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. Claro que é uma série de coisas. Você pode escolher uma delas, mas é uma série. Você usando a sua rede social e ganhando um comissionamento pelo que você colocar. Você divulgando link para as pessoas e ganhando uns pila. Você vendendo, sei lá, o seu peixe pela internet. Você vendendo infoprodutos. Você usando o YouTube como eu estou usando agora. Você ganhando dinheiro pagando conta com cartão de crédito, que era a conta para pagar com dinheiro. Cara, detalhes. Mas são detalhes que realmente te ajudam. Então, é isso que eu ensino para as pessoas. Como ganhar mil reais por mês usando a internet. Marrone, eu posso ganhar três mil? Cara, talvez pode, mas eu não consigo te ensinar. Marrone, eu posso ganhar dez mil? Pode, mas eu não consigo te ensinar. Escolha outro mentor. Eu tenho que ser sincero com vocês e vocês têm que ser sinceros com vocês. O que não dá para acontecer é que eu tenho visto de monte, gente. É a pessoa fazer um curso para aprender a ganhar dinheiro na internet. E no curso elas ensinam você a vender o curso de como ganhar dinheiro na internet. Cara, isso é um absurdo? Isso é um absurdo. Você tem que ensinar as pessoas a ganhar dinheiro na internet do jeito que você ganha. Por exemplo, eu já vendi carro pela internet, tá? Já ajudei a vender apartamento, mas eu nunca vendi o apartamento direto. Mas eu posso ensinar alguém a vender apartamento? Posso. Mas eu não seria o melhor cara do mundo. Eu já criei um canal de fitness e ganhei uma grana sendo atleta. Isso sendo um atleta bem meia boca. Eu posso ensinar alguém a virar atleta? Posso. Mas eu posso ensinar o cara a ser um campeão mundial? Não, pouco provável. Entende? Você tem que pensar, cara, o que você paga hoje, tá? Pensa nisso. Quais foram os últimos reais que você gastou? Cara, eu comprei um notebook, tá? E eu fiquei pesquisando uma semana sobre o notebook. Se você tivesse um grupo, alguma coisa que me ensinasse a comprar os melhores equipamentos pelos melhores valores, eu faria. Cara, eu pago consultoria online para ter um treinamento e uma dieta. Se você fizesse isso e tivesse o resultado, eu pagaria. Eu pago para todos os meses para comprar livros e escolher qual livro eu vou comprar. Se você fosse um mentor e me falasse, Marrone, para analista de dados é esse livro aqui. Para marketing digital é esse livro aqui. Na fase que tu tá, o teu próximo livro é esse aqui. Eu pagaria? Cara, eu compro todos os meses suplemento pela internet. Se você, se eu fosse um kit que eu pagasse 200, 300 reais por mês e todos os meses eu mandasse suplementos, eu pagaria. Então você tem que pensar, cara, na tua vida, o que você pagaria? Eu vejo a galera, ah, mas eu montei o quê? Um nicho de dinheiro. Cara, tu é milionário? Tu ganha dinheiro? O que você tá fazendo aí então? Não, mas eu vou postar sem aparecer. Cara, tu acha mesmo que hoje as pessoas estão comprando sem ver a cara de alguém? Elas compram, olha o curso, que vai ser uma bosta. Desculpa o bosta, né? Mas elas vão pedir o dinheiro de volta. E aí? Entende? Você tem que vender, você tem que usar a internet. Você tem que usar o marketing digital para ensinar aquilo que você já sabe. Marrone, eu aprendi a fazer anúncio no Facebook, cara. Eu faço a imagenzinha lá no Canva, eu coloco ela no Facebook e eu anuncio para o WhatsApp. Marrone, isso é legal? Cara, isso é fantástico. Você poderia, por sinal, conseguir um emprego como gestor de tráfego numa empresa. Você vai ganhar entre 2 e 5 mil reais. Porque fazendo isso, você faz o anúncio, leva para o WhatsApp, a menina conversa no WhatsApp, o menino, e vende com esse cara aí. Isso é um processo de venda online. Ah, Marrone, se for e-commerce. Cara, não é a mesma coisa, mas vai desarraer a hora, gente, eu sei fazer isso aí. Se vocês me ensinarem, eu sei fazer também. Mas eu não sou o cara do e-commerce. Não, mas a gente aceita, então beleza. Então, cada habilidade que você adquire, você tem que botar lá no mercado. Ah, Marrone, eu sou muito bom em estudar. Cara, só vai ganhar dinheiro estudando se você ensinar as pessoas a estudar. Fora isso, ninguém vai te pagar. Não, eu vou vender. Como ficar rico? Tu ficou rico. Tu mostra o extrato bancário toda semana, todo mês. É, pois é. Não, é que esquece, velho. Esquece, não perde o teu tempo. Hoje, tá? A internet, ela tá muito profissional. Tem galera fazendo vídeo aí enlouquecedor, com drone, para vender um curso de 400 reais. E aí, você acha que vocês vão pagar 200 no teu curso bagaceiro, gravado com uma luz tosca? Claro que não. Então, pensa nisso. O único caminho no marketing digital, para você ter sucesso, é você vender o seu serviço. Aí, pode ser para uma empresa, pode ser como freelancer, pode ser um curso. Ensinando, fazendo para as pessoas com que elas tenham o resultado que você já teve, ou que você ajudou outra pessoa a ter. Tá? Bem direto assim. Aprender uma técnica, Marrone, eu aprendi a bater 15 mil seguidores no Instagram. Legal, grave um curso, entre em uma empresa e faça freelancer. Só isso aí. Eu ensino você a ter 15 mil seguidores no Instagram em seis meses. Venda isso para as pessoas. E aí, você vai descobrir quanto que elas querem pagar por isso. Ah, Marrone, eu aprendi a vender por e-mail marketing. Perfeito. Venda para as pessoas. Eu ensino você a vender por e-mail. Não, Marrone, eu aprendi a editar vídeo sem que a pessoa apareça, fica os bonequinhos lá. Perfeito. Venda para as pessoas. Como vender com vídeo sem aparecer? Pronto. Ah, mas vão pagar muito? Não sei. Acho que não. As pessoas querem transformação. Tá? Eu posso vender uma dieta para alguém? Posso. Mas se eu vender um programa de... Onde eu ensino essa pessoa a pensar com a mente magra e blá, 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 eu vendo para o muito mais caro. Pense nisso. Entenda isso. O jogo é sobre você transformar as pessoas a partir de uma transformação que você viveu ou você acompanhou. Marrone, a minha esposa faz dieta, cara. Ela faz dieta há 20 anos. Eu vejo ela fazendo dieta todo dia. Sou eu que preparo muitas das comidas dela. Ensina isso para o mundo. Como viver em dieta. Como ser um casal e viver em dieta. E aí você vai lá, usa ela de exemplo. Vocês trabalham juntos. Vocês vão conseguir. Vai ser incrível. Mas não ensine as pessoas a ser magra se você é gordo. Não ensine as pessoas a ser rica se você é endividado. Não ensine as pessoas a viver uma vida abundante se você é um pão duro. Tá? Pensa nisso com carinho. Se você já está fazendo alguma coisa, comenta aí Marrone. Já estou aqui, já estou ali, já estou indo para cá. E se você precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, me manda lá no Instagram. Arroba Rodrigo Marrone Underline. Rodrigo Marrone Underline. Marrone, minha situação é essa aqui. Eu vou ser bem sincero contigo e bem franco. A pessoa acha que eu vou dar uma solução. Cara, a solução é faça a sua parte que eu faça a minha. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus e até logo. Valeu. Tchau.